Olá, meus amigos! Estamos aqui com o Leo Anco. Fabriquei essas três flautas Samponha para meu amigo Eloy, da cidade de Vitória, bairro Praia do Canto. Meu amigo Eloy, aqui está a sua flauta Samponha, a Sanka, a Malta e o Chile. E vamos fazer o teste! Vamos fazer os testes com essas três flautas para ver a qualidade do som e a afinação. Vamos lá! Samponha 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 E aí, meus amigos! Foi um teste com essas lindas flautas Samponha! Samponha essa sanca, a malta e o chile, foi um teste com essa linda melodia andina, para provar a qualidade do som, e não esqueça de se inscrever em nosso canal, dá um like e aperte o sininho, e se você está precisando de uma flauta, entre em contato em nosso WhatsApp, e até a próxima, que Deus abençoe, tchau meus amigos!